Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Ela senta sem cansar Nunca vi tanta vontade Esse joelho é importante E pra tirar nem com guindaste Liga o nick, tu pra trás é uma planta Aquela que deixa a perna da lavanda Eu estrago e já tá dizendo que eu amo Das bala colorida é o Cosme e a Vanda Tchau 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 Tchau